Galera, vídeo sem intro, só vou tá jogando aqui pra vocês Tentar colocar mais vídeos no canal, tá ligado? Porque eu vejo que o canal tá precário de vídeos E textura na descrição, sendo bem direto Tem coisas importantes na descrição Peço pra você se inscrever, deixar o like E compartilhar o canal, que é muito importante Compartilha o canal, que vai tá me ajudando demais Ah não, mano, moleque O nick do cara do azul, velho Beidei na sua mãe GG jogamos demais Vou ficar farmando aqui pra... Ah, já tem como pegar armadura, uma fireball e um pouquinho de bloco Eu não sei porque tem gente que fala pra mim Que eu pego muito bloco, tá ligado? Eu não acho, tá ligado? Eu acho que eu pego o necessário Será que vai? Vai Movimentação de hacks Verde tem? Tem cama, não, não Toma queimadinha nele Nem ferrando que o cara fez isso Aqui eu vou fazer ponte Eu vou tirar um pouco do microfone de perto da minha boca Que eu tô falando muito alto também E ele tá muito perto, tá ligado? Aqui vai Tá, bora Deixar esses blocos aqui Se eu não tenho cama, tem Como minha cama não foi quebrada ainda Deixar duas TNT aqui Só pegar essas Só tem azul agora Azul e cinza Ah, não Eu sou o cinza Tem azul e o ciano ainda Falta Matar o ciano só Outra gente quebra a cama Não preciso nem mais quebrar a cama É só matar Ah, que olho de TNT Tô nem aí Tô falando tudo errado, mano Ele vai direto Tentar quebrar a minha cama Quer ver? O cara tá lá Fireball Jump Vou comer maçã Então, será que a gente tanca? GG É nóis Segunda partida Agora Mano, o cinza nem existe mais É, o cinza já tá eliminado Eu tô indo pra base dele Eu vou deixar esse ouro aqui A fazer a super proteção Ó, tome Pegar um pouco mais de bloco Se não Não quero ficar sem bloco Se não me ferro Tá ligado? Eu era pra pegar uma TNT Um ouro Na verdade Mano, tem um monte de mosquito aqui, cara Esse gênero tá belo, né? Ah Vocês não viram isso Quase que eu caio Vou guardar esses diamantes aqui Depois eu pego mais Não, não quero colocar protection Eu quero colocar sharpness Tô nem com protection Depois eu pego Vou ficar farmando aqui Vou pegar uma Uma fireball E massa Ah, mano Por que o lunar laga bem Na hora que eu tô jogando bem? Tá Meu mine tinha lagado Eu não sei Vocês podem me mandar Se vocês sabem Se vocês usam o lunar É tipo Eu tô usando o solar Mas tipo Às vezes quando dava isso Eu mudava pro lunar Normal Sem o solar E não mudava nada Tipo Às vezes acontecia também Ó, esse mapa é bom Esse mapa tem um custo de 32 blocos Se eu não me engano Aqui a gente vai VaptVupt, né? Ó Tom Shelby Nossa, vou perder pro Tom Shelby, velho Vou perder pro Tom Shelby Ah Não Ah Quase que eu morro Pelo menos eu quebro Quase Pelo menos isso GG Sou muito ruim, cara E o cara caiu nessa trap Tipo Ele é burro Porque ele poderia ter colocado bloco Tá ligado? E subido uma pontezinha Pra eu não dar o hit nele Numa massazinha aqui Dê Dê em dicas de vídeo Pra eu fazer Por favor Por obse... Rosa Ih, rosa, bom Paz Paz Paz, rosa Paz GG GG O rosa é ali Qualquer coisa eu pego uma maçã aqui E bora pro ciano Que daí eu já vou direto pro rosa Será que daqui vai? Será? Bora testar Vai Vai Quase que eu entrei na casa Vou pegar isso Vou pegar isso Colocar sharp Vou colocar sharp protection Já dá pra colocar Não, vagabunda! Tipo Você é corno? Melhore Não seja Eu torcendo pra que desce, né? Vai que não Só falta aí o azul Ele provavelmente tá indo pra minha base Vai quebrar minha cama agora Eu tento ser evidente Mas é quase impossível Colocar p2 Vou mandar a mesma mensagem de novo Porque aqui o jogo é solo, né? Cadê o cara, mano? Mano? Que que é aquilo? Tá, mas cadê o cara? É a única coisa que eu me importo agora Que eu deveria, pelo menos Ó, o azul tem vestígio que ele passou por ali Ele provavelmente está ali Ele tá lá Ele tá lá Não vou falar mais nada Obrigado por assistir, galera Peraí, peraí, peraí Peraí Muito obrigado por assistir o vídeo, sérião Muito obrigado por assistir até aqui também Porque muitas pessoas acabam não vendo todo o vídeo E realmente nesse vídeo foi muito cagada a Zuin A Zuin que eu fiz As... As vitorias, né? Então se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe Que é muito importante Então aqui embaixo na descrição tem coisas importantes Obrigado por assistir mesmo Então acho que é isso Se você quiser jogar comigo Coloca aqui nos comentários Seu Discord Pra eu estar te chamando Se eu for te chamar, tá? Mas me manda Que eu sou humilde Obrigado por assistir É nóis Falou Se eu for te chamar, tá? Tchau.